Recentemente, a NASA identificou uma mancha solar de proporções alarmantes, quatro vezes maior que a Terra. Mas afinal, o que são essas manchas solares e até que ponto elas podem representar um perigo para os seres humanos? Elas têm algum impacto aqui no nosso planeta? É possível observá-las sem a ajuda de um telescópio? Manchas solares são regiões relativamente mais escuras que surgem na superfície do Sol. Essas manchas são causadas por perturbações magnéticas que ocorrem no interior da estrela. Esse fenômeno está ligado ao ciclo solar, um padrão periódico de atividade solar com duração de cerca de 11 anos. As manchas solares são áreas onde o campo magnético do Sol é mais intenso em comparação com as áreas circundantes. Essas áreas parecem mais escuras porque estão um pouco mais frias do que as regiões vizinhas, embora ainda sejam extremamente quentes, com temperaturas em torno de 3.500 a 4.500 graus Celsius. Para referência, a temperatura média da superfície solar é de aproximadamente 5.400 graus Celsius. A formação das manchas solares está relacionada à dinâmica do campo magnético do Sol. Esse campo magnético é gerado por correntes elétricas que fluem no interior da estrela, principalmente devido ao movimento do plasma ou gás ionizado em seu núcleo. À medida que esse plasma se move, ele arrasta o campo magnético, torcendo e distorcendo as linhas do campo. Essa atividade magnética pode levar à formação de regiões com campos magnéticos particularmente fortes e complexos, que se manifestam como manchas escuras na superfície solar. Durante o ciclo solar, a atividade magnética do Sol varia, resultando no surgimento de grupos de manchas solares. Em alguns casos, essas manchas solares podem ser maiores e mais complexas, conhecidas como manchas solares ativas. Essas manchas muitas vezes são acompanhadas por explosões solares e ejeções de massa coronal, eventos intensos associados à tempestades solares. As manchas solares são de fato muito maiores do que geralmente se imagina. As menores podem ter o tamanho da Terra, enquanto as maiores poderiam conter até quatro planetas do tamanho da Terra. As ejeções de massa coronal, que são erupções de gás ionizado da superfície do Sol, podem atingir velocidades médias de 489 km por segundo. Recentemente, a NASA detectou uma mancha solar de proporções enormes, cerca de quatro vezes o tamanho da Terra. Essa mancha, ainda ativa na superfície solar, é tão grande que pode ser observada com o uso de um óculos que bloqueia os raios nocivos emitidos pela estrela. No entanto, é crucial lembrar que nunca se deve olhar diretamente para o Sol sem a devida proteção para os olhos. Essas manchas solares e as atividades solares associadas podem ter impactos na Terra. Durante as tempestades solares mais intensas, grandes quantidades de radiação eletromagnética são liberadas, incluindo radiação de rádio e micro-ondas, além de radiação ionizante. Essa radiação pode interferir nos sinais elétricos, circuitos eletrônicos e até nos sistemas de comunicação, redes elétricas e sistemas de navegação. Para dispositivos eletrônicos implantados, como marcapassos, há uma possibilidade de interferência em seu funcionamento durante tempestades magnéticas intensas. Em resumo, manchas solares são regiões escuras na superfície do Sol causadas por perturbações magnéticas. Elas podem ter impactos no nosso planeta, principalmente durante tempestades solares intensas, afetando sistemas de comunicação, redes elétricas e até dispositivos eletrônicos implantados. É importante tomar precauções ao observar o Sol e estar ciente dos possíveis efeitos das atividades solares em nossa tecnologia e saúde. Gostou do nosso conteúdo? Ajude o canal a atingir a meta dos mil inscritos. Obrigado e até a próxima!